Eu vou Eu vou Para ela irei levar Antes de não ter o dia A promessa irei pagar Vou saudar minha rainha Vou guardar a folha no mar Salve, salve, Iê Manchão Salve, salve, Iê Manchão Vou saudar minha rainha Vou guardar a folha no mar Salve, salve, Iê Manchão Salve, salve, Iê Manchão Um anel de pedraria Para ela irei levar Antes de não ter o dia A promessa irei pagar Vou saudar minha rainha Vou guardar a folha no mar Salve, salve, Iê Manchão Salve, salve, Iê Manchão Salve, salve, Iê Manchão Salve, salve, Iê Manchão